Olá turista! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Vou pedir caso você ainda não seja inscrito no nosso canal para se inscrever e curtir os nossos conteúdos. E se você já é um turista, não dê deixar o seu joinha para o nosso canal continuar crescendo. Hoje falaremos no estado de Roraima. Vamos conhecer quais são as suas 10 maiores cidades em população. Então veja a seguir mais esse vídeo. Lembrando que aqui para o canal a gente utiliza os dados do município em si, da população da zona urbana, mas da zona rural. Começamos o nosso ranking de Roraima com Irassema, com 12.296 habitantes, estimados em 2020. Na nona colocação, Bom Fim, com 12.557 habitantes, estimados em 2020. Em oitavo lugar, Amajari, com 13.185 habitantes. Em sétimo lugar, Alto Alegre, com 15.380. Na sexta colocação, Mucajai, com população estimada 18.172. Em quinto lugar, Cantar. Com população estimada 18.172. Em quinto lugar, Cantar. Com população estimada 18.172. Com população estimada 18.799 habitantes. Na quarta colocação, Pacaraíma, com população estimada 18.913 habitantes. O top 3 de Roraima começa com Caracaraí, com população estimada 22.283 habitantes. A segunda cidade mais populosa é Rorainópolis, com 30.782 habitantes. E o primeiro lugar vai para a capital, Boa Vista. Com 419.652 habitantes. E aí turistas, gostaram demais desse vídeo? Gostaram de conhecer as 10 maiores cidades de Roraima? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito do canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.